Alexandre, sempre presente, boa noite, mestre e amigos, super educado Alexandre, boa noite, varejo em geral em alta, algum motivo? Olha, se eu tivesse que dar um motivo é que o preço estava ridiculamente, absolutamente muito descontado há muito tempo e agora a galera está acordando, certo? Se você vê a live que a gente faz há bastante tempo, se você vê meus comentários nas análises há bastante tempo, você vai ver que eu estou falando há bastante tempo que está muito descontado. Quando a via passou abaixo dos R$5, eu comecei a falar, olha, abaixo dos R$5 é muito descontado, certo? Então, você tem a narrativa de que é o fim do mundo, de que a inflação vai acabar, de que vai dar o fim do mundo, de que os juros vão subir infinitamente, de que o mundo vai entrar em recessão, é normal que você tenha efeitos negativos nos preços dos ativos, porque todo mundo corre para a segurança. Eventualmente, quando a galera começa a acordar e ver que não é o fim do mundo, que não é bem assim, aquele capital que correu para a segurança começa a correr de volta para o risco, certo? E aí a gente está lá dentro esperando e vendo o preço subir. Caso, por exemplo, da via, que hoje, pelo que eu vi ali, foi a maior subida histórica, depois dos 13,98% que subiu na sexta-feira, hoje subiu 14,49%, acho. Então, assim, se isso não diz que o preço estava ridiculamente descontado antes, nada disso. Então, a ideia, o grande problema do mercado nesse momento não é que o preço está subindo demais agora, o preço estava ridículo, o preço tinha caído absurdamente, ridiculamente muito antes, certo? Então, assim, não vejo qualquer sentido no que... Não vejo a necessidade de explicação para a subida de preço, eu vejo a necessidade de explicação para a queda que teve, que simplesmente na minha cabeça comentei várias vezes. Não vejo motivo para o pânico generalizado, está viajando, a galera está perdida, isso não faz sentido, é pânico generalizado e vou lá, aqui estamos, certo? Paulo, boa noite, amigos investidores super educados. Paulo, boa noite, porque todas as varagistas subiram muito hoje, não é estranho todas subirem muito? Obrigado, oração. Eu acho que é estranho elas terem caído tanto nesse tempo todo, assim como as construtoras civis, assim como várias operações, certo? É assim... Como é que eu vou explicar isso? Não é estranho... Vamos voltar para cá, o carro sempre ajuda. Não é estranho um Audi A5 subir de R$ 150 mil para R$ 315 mil? É estranho ele estar cotado a R$ 150 mil, porque não é o preço do carro, você entende? Então ele voltar, ele ir voltando à normalidade de um preço que faça um pouco mais sentido, não é estranho. O estranho é ele estar lá embaixo, certo? Então volta a reforçar, é a mesma história de sempre. É estranho via varejo ter subido a R$ 3 e pouco? Não, é estranho via varejo estar a R$ 2 e alguma coisa. Essa é a parte que é estranha. A subida é o knee-jerk reaction, quando você bate aquele martelinho no joelho e dá um chutinho com a perna, é você retornando a um nível menos apocalíptico de pânico e normalidade, certo? Então assim, é como se todo mundo numa casa parasse de berrar porque apareceu uma barata e você falasse, vem cá, não é estranho que está todo mundo parando de berrar? Não, é estranho que estava todo mundo berrando pouco tempo atrás por causa de uma barata, certo? Então essa é a grande parte da coisa. É estranho subir? Não, não é estranho subir. É estranho ter chego a R$ 2 e pouco, R$ 1 e pouco, acho que chegou, a operação da via. Não faz nenhum sentido? Nenhum sentido, nenhum sentido. Falei várias vezes, durante todo o processo, não faz sentido. É pânico generalizado. A estabilidade emocional do mercado é a estabilidade emocional de um rato banhado da gasolina pegando fogo. É uma metáfora, mas bem quase literal com a realidade, a brincadeira. Então assim, não, não é nada estranho. O estranho é o preço ter esse espaço todo para subir e ainda estar longe da realidade do preço que deveria estar. Então não, o estranho é o desconto ridiculamente absoluto. Ergo o porquê que enquanto o negócio estava derretendo, eu estava inventando dinheiro para jogar a grana no mercado. Você pega as vendas de Minerva ali, você vê eu vender e basicamente 30 segundos depois já está todo alocado. Por quê? Porque naquele momento, naquele preço, não fazia qualquer sentido. Então não, não é estranho. Não é nada estranho. Estranho é o preço que estava. Por isso que inúmeras vezes eu falei, está muito descontado. Não faz sentido. Eu vou jogar dinheiro de caminhão. Eu quadrupliquei a posição em Ocean Pet. Esse é o nível do quão absurdo era o negócio. Eu dobrei a posição em Móveli. Certo? Dobrei a posição em Fleury. O preço não faz sentido. Ainda não faz sentido. O preço ainda está longe de fazer sentido em vários ativos. Certo? Então assim, não, não acho estranho. Acho bem normal. Acho bem normal e acho que tem bastante para subir ainda. Bastante. Eu digo bastante. Bastante para subir ainda.